De volta ao 6 horas notícias, são 6 horas e 17 minutos. As dificuldades vivenciadas pelas comunidades indígenas urbanas, a violência que se instaurou em algumas delas, a falta de infraestrutura. A partir de agora nós vamos mostrar como os indígenas da comunidade sol nascente estão sobrevivendo aqui na capital. Cerca de 300 famílias de 11 etnias diferentes moram na comunidade sol nascente, localizada no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. A comunidade enfrenta diversos problemas, um deles é a falta de infraestrutura, o que dificulta bastante a locomoção dos moradores, inclusive dos veículos. Por exemplo, nesta rua em que eu estou subindo, carro não passa, porque é muito complicado, cheio de buraco, cheio de mondongo, aqui não dá realmente para passar. E quando chove, nem mesmo as pessoas conseguem subir essa ladeira por conta do barro. O asfalto nos precisamos urgente, porque aqui o trator passou dois anos atrás e não tem feito mais a terraplenagem, né? Porque nós não conseguimos, nós moramos aqui várias pessoas idosas, crianças, as pessoas que têm veículos para deixar os seus filhos nas escolas, eles não conseguem trafegar, a rua está intrafegável. Esta senhora de 70 anos faz hemodiálise, mas por causa da dificuldade de acesso, a ambulância não consegue deixá-la em casa, por isso ela tem que caminhar. No caso da rua, né, que é cheio de buraco e a rua quando chove aqui fica tudo melado e fica deslizando o pneu do veículo e não consegue chegar até aqui. A comunidade existe há seis anos, mas quem vive aqui precisa usar serviços de energia e água clandestinos, porque até o momento nem a empresa Águas de Manaus e nem a Eletrobras Distribuição Amazonas vieram atender a solicitação dos moradores. Nós estamos necessitados aqui de energia elétrica, que todos os moradores aqui precisam muito, porque todos aqui querem água, querem luz, para poder pagar tudo direitinho com as suas taxas, né, e então estamos necessitados disso. Fernando Merlotto Soave, procurador da República, que atua aí no quinto ofício do MPF no Amazonas, em questões ligadas aos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, já está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua presença hoje no 6 Horas Notícias. Que absurdo que está acontecendo com as comunidades indígenas aqui em Manaus, né? Eu agradeço pelo convite. É, a situação dos povos indígenas na cidade, né, em Manaus tem cerca de mais de 30 mil indígenas, ela é bem complicada, né, porque muitos acabam saindo das suas terras e vindo para a cidade em busca de educação, de saúde, de mais qualidade, e acabam se encontrando nessas situações, né, nas comunidades sem estrutura, nas ocupações irregulares, e aí, esse tipo de situação que a gente acabou de ver. Doutor, a gente sabe que a situação é bastante complicada. Inclusive, a mídia tem noticiado aí a questão do tráfico de drogas no local, né, os traficantes ameaçando, matando indígenas. Há poucos dias nós mostramos um tiroteio numa comunidade indígena em plena luz do dia. O que está sendo feito para assegurar os direitos dessas pessoas? É, essas situações, né, na cidade, elas são muito delicadas e não só para o contexto indígena, em geral, né, em todas as comunidades. E aí você tem atuações do ponto de vista da segurança pública, que acabam muitas vezes não sendo suficientes e adequadas, né, para o contexto geral. E atuações para tentar alguns tipos de estrutura, né, pelo MPF, como eu atuo na parte mais cível, que a gente chama, educação, saúde, regularização fundiária, né, não na parte específica, criminal. A gente vem buscando estabelecer melhores serviços de educação, né, por exemplo, para os indígenas na cidade, com a possibilidade de centros culturais. Houve uma recomendação expedida para a prefeitura, por exemplo, de Manaus, para buscar ter um concurso público, recomendando, né, que se tivesse um concurso público para professores indígenas, para ter uma estrutura de carreira, para ter centros culturais, porque você tendo esse apoio, né, você vai evitar que muitos jovens, às vezes, se envolvam em questões, né, de drogas, ou um apoio cultural, um apoio de esportes, enfim, são as soluções, elas não diferem tanto, mas elas têm que ser adequadas ao contexto cultural, como foi colocado. Doutor, em menos de duas semanas, duas lideranças indígenas foram mortas, né, e várias outras estão sendo ameaçadas por traficantes de drogas. A gente viu aí, como o senhor mesmo falou, a falta de estrutura, a senhora aí que não consegue nem subir, nem andar direito nesse local, não tem energia elétrica, não tem água encanada, e eles não sabem a quem recorrer, né? O que fazer, de fato, numa situação como essa, né? Seria, de fato, a prefeitura, a polícia militar, quem cuida dessas pessoas? É, a questão da competência na questão dos índios, né, na cidade, vamos falar de competência porque é uma questão jurídica, né? Ela é um pouco também sensível de ser definida. Por exemplo, se envolve um contexto coletivo, essa competência, e envolve a questão indígena, essa competência, ela tem de vir para a Justiça Federal. Então, a gente tem algumas atuações em termos de regularização fundiária na cidade, saúde na cidade, educação pública na cidade, ou que estão com atuação do Ministério Federal. Às vezes, se tratando de um crime específico contra uma determinada, um determinado indígena, e não havendo um contexto coletivo por trás desse crime, né, que envolva os povos indígenas, geralmente ele vai ser tratado pela polícia estadual, pela polícia militar, pela Justiça Estadual, um homicídio, um tribunal, iria para um tribunal do júri, por exemplo. E aí, são medidas que elas não se excluem, elas têm que ser adotadas de maneira paralela. No exemplo, houve homicídios, né, está havendo ameaças. Isso chega para a gente, geralmente a gente encaminha, né, para a investigação, o Ministério Público Estadual, se for federal, para os outros colegas que atuam com a questão da criminalidade no âmbito federal. E paralelo a isso, a gente busca adotar essas medidas, né, no sentido de infraestrutura, né, uma educação diferenciada, saúde, para que a situação de vulnerabilidade ela não aumente ainda mais, porque a gente sabe que essas situações tendem a fomentar, tendem a estimular a questão da criminalidade e outras, né. Doutor, o senhor falou aí da questão fundiária, como é que está isso hoje aqui na nossa cidade, né, porque o que a gente mais vê de problemas, os índios não têm onde ir, não têm um lugar adequado. Olha só essas imagens aí, a falta de infraestrutura, não tem um local, os traficantes vêm e expulsam eles das terras, eles não têm documentos das terras, enfim, como é que está aí essa organização da questão fundiária na capital do Amazonas? Essa é uma das, pode-se dizer, acho que uma das grandes omissões hoje, né, hoje e desde sempre, né, no estado. O estado do Amazonas, historicamente, ele tem um estímulo, né, as ocupações irregulares na política, nas últimas décadas, né, isso faz inchar todo o município de Manaus. Uma ausência de políticas mais estruturadas para o interior do estado, ou seja, faz com que muitas pessoas do interior ficarem vindo para Manaus buscando serviços, ao invés de você tentar estruturar melhor também, né, essas comunidades, situação dos hospitais no interior, né, que cada vez vai se levando para o município ao invés de ter um maior aporte. Isso só fomenta esse tipo de situação. E aí entra a questão da política de moradia, de habitação urbana, de regularização fundiária, que é muito lenta, quase inexistente, né, no estado do Amazonas. Se você olhar o tanto, só para dar um exemplo, né, de condomínios que saem a tudo, todo, né, para todo lado, por exemplo, que são particulares, geralmente, né, você vai para o lado da ponte, todo lugar que você anda é condomínio, você vai aqui para uma cena e quando você vai ver o tanto de políticas de moradia popular, né, do governo ou afins, elas sequer são paralelas. E a gente sabe que tem muito mais pessoas de baixa renda, né, em situação de vulnerabilidade do que os que poderiam comprar. Então, a política, ela não é estruturada, tanto não é adaptada para o contexto indígena, porque aí entra a diferença cultural também. Não necessariamente uma política, né, vamos pensar num viver melhor, vamos pensar em outras, minha casa, minha vida. Não necessariamente o mesmo tipo de estrutura de uma casa ou de um prédio vai se adequar para um povo indígena do que para um não indígena. E aí entra o contexto cultural e até, acho que vou citar a questão do preconceito. Tem muito essa questão do preconceito do índio na cidade. Ah, ele tem calçadinhas, ele tem celular, não é mais indígena. E aí é bom, acho que, esclarecer, aproveitar o espaço, porque o que às vezes as pessoas discordam é o tipo de política pública que é aplicada por esses indígenas. Uma coisa é uma demarcação de terra indígena lá na aldeia, lá na zona rural e assim. Outra coisa é uma regularização fundiária na cidade. Óbvio que elas têm que ser, de uma maneira diferenciada, mas tem que garantir um direito. Ou seja, as pessoas discordam que as políticas sejam iguais. E elas transferem isso para falar, não, aquele lá não é índio, porque ele usa celular, porque ele tem uma calça jeans. E não é esse o entendimento já de décadas, né, no nosso Estado, Constituição Federal, enfim, convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, é de que se a pessoa se identifica como indígena e ela tem um reconhecimento pelos seus pares, né, e ela tem um mínimo diame tradicional, né, com as culturas pré-colombianas, não é um exame de sangue nada, mas essa questão cultural que vem, né, em diversos elementos. Ela é reconhecida como indígena, independente de usar celular, né, calça jeans, ou seja, ou ele tem um título, eu já vi decisões assim, ah, não, ele tem um título de eleitor, não é mais indígena. Isso aí hoje está bem ultrapassado, mas muitas pessoas ainda têm essa visão, né. Doutor, a gente vai continuar acompanhando aí, a gente recebeu denúncias aí de comunidades indígenas, de lideranças indígenas. Vamos cobrar as autoridades, né, a gente também trabalha tentando ajudar aí essas pessoas, fazer aí uma ponte entre as autoridades e essas pessoas, para que a gente possa ajudar de alguma forma e eu tenho certeza que o Ministério Público Federal também vai estar atuando, né, de forma firme, como sempre atuou, quando se trata dessas questões indígenas aqui na nossa capital. Eu já agradeço a sua presença aqui no Seis Horas Notícias, as suas considerações finais. Muito obrigado. É até bom esclarecer a atuação do MPF do Amazonas, por exemplo, em todo o Amazonas, ela está concentrada em um ofício, que é o quinto ofício. A não ser nas casas de Tefé e ali Solimões e Tabatinga, que tem outros colegas que atuam de modo geral, é todo o Amazonas. Então a gente tem que atuar desde São Gabriel até Parintins, Barreirinha, até no sul do Amazonas e é muita demanda, né. Então a gente também tem essas limitações, aproveita até para esclarecer aos povos indígenas que às vezes a gente poderia, deveria estar mais presente, fazer mais, mas há essas dificuldades, né. E o que a população tem que estar consciente é que quando se fala em direitos dos povos indígenas, seja na cidade ou na aldeia, não está se falando de privilégios, né. Não é... está se falando de um atendimento cultural diferenciado, né, para que se adeque àquele povo. A língua às vezes, né, tem até a dificuldade da língua ou a questão cultural mesmo. Eu acho que essa é uma mensagem que você pode deixar. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez aqui no 6 Horas Notícias. Agora são 6 horas e 29 minutos, a gente vai ao vivo com imagens do Boulevard Álvaro Maia, não sai daí que a gente volta já já, daí o trânsito já começando a ficar um pouquinho mais pesado nessas primeiras horas da manhã. A gente volta já. Música